Bom, meus amigos, estamos aqui com uma TV LG, está aqui uma TV LG 42LY540H, 42LY540H barra SA. Ela é o seguinte, ela aparece em imagem, mas com vários focos brancos, manchas brancas, melhor dizendo. Então vamos ligar ela para vocês verem aqui, olha o defeito dela. Está vendo? Aqui, as manchas brancas aqui, está vendo aqui? Tem várias. Se você virar ela para lá, toda solta. Quando acontecer isso na TV de vocês aí, agora vocês sabem o que a gente vai fazer. Nesse vídeo de hoje, a gente vai resolver esse problema aí, tá? Isso aí geralmente é problema causado por os defletores de luz, né? Pode ser defletores, pode ser acrílicos, pode chamar o nome que quiser. Pode ser o conectores, as manchinhas brancas, pode ser... Outra pessoa dá o nome de defletores, né? De luz. Você pode chamar de acrílicos, bolinhas de acrílicos. Vários nomes que vocês quiserem. O problema é que a gente vai resolver isso aí hoje, tá bom? Então fica no vídeo aí, meus amigos. Tá aí. Vou desligar mais uma vez. Vou ligar. Funciona tudo, só que fica com as manchas de luz, ó. Tá ok? Hoje a gente vai trabalhar com isso aí, meus amigos. Fica no vídeo aí, tá bom? Dá um joinha para a gente aí e comenta aí. Então, pega aí a toalha da patroa e vamos colocar a TV para não riscar aqui, bonitinho. Se você estiver na oficina de você, você já tem a bancada. Se você estiver em uma residência, coloca em uma mesa, fica até melhor para abrir. Vamos conectar tudo aqui. Fica com cuidado. Vamos trabalhar nessa TV aqui hoje, meus amigos. Vamos abrir tudinho. Como ela é uma TV que não é complicada abrir, não é necessário eu mostrar abrindo para você. Eu vou voltar com ela, já tudo esparafusado, tá bom? Para adiantar o vídeo, meus amigos. Então, pessoal, vamos tirar aqui as carregagens aqui e vamos trabalhando aqui. Tirar os conectores aqui, né? Tira os alto-falantes, eles são só desencaixáveis. Vocês podem encaixar aqui. Tira aqui também o... Aqui, ó. Pode acertar aqui. O sensor do painel aqui. Outra coisa, gente, ó. Vocês tirou a tampa. Primeira tampa, vocês colocam num recipiente e pegam outro recipiente. Para vocês colocarem agora a outra arrebeça de parafusos. Para vocês não confundirem na hora de montar e colocar o parafuso errado. O parafuso que é da tela, vocês colocarem na tampa. Porque eles têm uma espessura diferente e a profundidade diferente. Vocês podem danificar a tela. Então, arrume dois recipientes. Até para vocês não confundirem na hora de montar de novo. Tirou agora o sensor. Aí, agora, a gente vai tirar... Solta aqui, ó. O cabo flat, ó. Da VECOM. Está vendo? Aqui é o cabo flat, ó. Então, pessoal, ó. Solta aqui. Como eu sempre falo nos vídeos, ó. Sempre desconecta aqui, ó. Vocês vão trabalhar com LED. Então, vamos tirar aqui do LED. Depois a gente coloca, se for preciso. Então, aqui, ó. Gente, nós temos aqui a placa fonte. Está boa. Placa principal está boa. A placa TECOM. Está vendo aqui esse quadradinho? A placa TECOM está boa. E agora aqui é a tela. Aqui tem a placa VECOM. Tá? Que a gente vai se parafusar aqui agora, tá? Volta no vídeo. Então, a gente vai se parafusar esses parafusos tudinho aqui. Na laterais todinho. Para a gente poder virar a TV. Tá bom? Fica no vídeo aí. Tá, ó. Uma vez já os parafusos soltos. Vocês podem arrumar uma espátula ou um... Pode ser até um cartão de crédito vencido. Vocês podem usar a ponta do cartão de crédito. Ou um desgrampeador, tá? Desse aqui que você compra em papelaria, tá? Muito cuidado para não estragar a tela, né? Vai devagar e começa a tirar. Para ter esparafusado agora, você só vai desconectar aqui. Onde está desconectado aqui. Aí. Está vendo aqui? Ó. Tirando de uma por uma. Já vai colocando ela aqui. Vai seguir aqui no cantinho aqui. Já está solta aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês? Uma TV, gente, ela é feita de... Ela é feita, na verdade, de quatro peças. Quatro peças é feita a televisão. Uma placa-fonte. Placa-principal. Placa-tecom. Tecom. E placa-vecom. Com V, ó. V, com. Tecom. Placa-principal. Ó. Placa-fonte. Ou placa-principal. Ou placa-mãe, que vocês falam. Placa-tecom. E placa-vecom. O vecom, ele fica colado na tela. Por isso que, às vezes, nem quebra a tela, mas fica vários riscos e não dá conserto, é condenado a tela. Por quê? Porque o defeito é na vecom, mas a vecom não aceitou mais conserto. Então, aí, a gente se condena a tela inteira, tá? Acontece. A gente faz o possível para recuperar. Tem vezes que não tem como, tem vezes que tem que realmente descartá-lo. Então, vocês não destacam agora a vecom. Agora, e vamos virar, ó. Eu vou pegar uma mão aqui, outra mão aqui. Depois, a mão de cima vai para baixo e a mão de baixo vai para cima, tá? Ó, vou pegar. A gente vai virar agora. Está toda esparafusada. Ó, vou pegar. Segurei. Ó, minha mão de baixo vai sair e vai para cima, ó. E a mão de cima, ó. Vai bem embaixo, ó. Vou virar. Você pode virar sem nenhum problema. Nem dano pode causar. Nada causa. Devagarinho. E agora, gente, vocês só vão soltar aqui, ó. Não é complicado, tá? Essa parte aqui não é complicada. Essa LG aqui é muito fácil de abrir. Tá? Por isso que eu não mostrei passo a passo. Que não é necessário, ó. Esse aqui vocês vão colocar na frente de vocês. Porque aqui, no caso, é uma bancada, né? Ela vai servir de apoio. Senão, vocês vão colocar isso em cima de uma cama, em cima de um sofá. De uma coisa onde ninguém mexa. E detalhe, gente. Vocês estão fazendo a casa de vocês. Tem que ser uma hora que não tem a criança perto, tá? Ou então tem que falar para a criança. Não mexa aí. Porque qualquer movimento vocês perdem a tela inteira, tá? Aí, como diz o meu amor, barato e sai cá. Então, ó. Solta bem a VECOM primeiro. Aqui é só uma borrachinha. É só desencaixar, ó. Não tem segredo. Ó. Tá vendo aqui? Ó. Pega aqui no cantinho com a mão, ó. Nada de usar, nada que quebra. Entra a VECOM, outro coloca o dedo, ó. Pega aqui, entra a VECOM, outro coloca o dedo. Vê se não tem nada segurando nas laterais. Só levanta, ó. Levanta devagar. Depois que você levantou em certa altura, você só vai virar, ó. Pega aqui. E pega aqui. Não é pegar na VECOM. Se vocês quebrar aqui esse cabo aqui, ó. Esse cabo aqui já era, tá? Então, é só aqui, ó. Ó. Vou levantar certinho, ó. Sem apertar muito. É só segurar o suficiente pra não deixar cair. Coloca ela certinho lá, ó. Tá solta. Tá segura aqui. Tá quentinho. Agora a gente vai tirar essa outra camada aqui. Essa camada, com a mesma coisa, é só arrancando, ó. Soltando, ó. Cada lugar tem um encaixinho, uma travinha. E vão destravando. Lembrando, gente, ó. Isso aqui, pra quem nunca abriu, vai ver como é que abre. Quem quer fazer em casa, a pessoa faz. E quem é técnico, é só pra ver mesmo. Porque os técnicos já sabem como abre, né? Mas, assim, é tão bom. Eu gosto de ver vídeo dos outros colegas meus. Porque, às vezes, eles fazem uma coisa diferente da minha. Tá bom? Fica aí no vídeo. Tá, eu vou abrir agora esse aqui. Vai, pessoal. Vai destravando ela todinha. Olha lá, ó. Pode soltando ela aqui em volta. Se tiver aí numa mesa, é mais fácil. A gente não precisa virar ela pro outro lado, né? Vocês só viram ela aqui, assim, ó. Cuidado pra não bater na tela. Pra vocês soltarem ela pro completo. Olha aí, ó. Olha aí. Olha aí. Soltar pro completo. Vamos lá. Tirar ela pro completo aqui. Aí, agora, ó. Vocês vão tirar. Soltar aqui. Leve ela certinho aqui e coloca aqui, ó. Essa aqui vai ser a base desse acrílico. Mas, se vocês vão pegar os acrílicos aqui, ó. Essas camadas aqui, ó. De folhas aqui, vocês não invertem, tá? Porque, senão, atrapalha tudo o sistema de cor. Então, do mesmo jeitinho que vocês estão aqui, vocês vão levantar ela e o acrílico central junto, ó. Levanta junto. Coloca lá também. Tudo num lugarzinho quietinho. Tudo no mesmo lugar, quietinho. Tá? Olha só o que eu falei pra vocês. Lembra, ó? Ó as peças soltas, ó. Ó. Ficar mais pra cá pra vocês verem, ó. Tudo solto, ó. Pega aquela tampa que eu falei pra vocês que vocês colocaram os parafusos da tela, ó. Joga tudo dentro. Vocês vão precisar tudo isso aqui pra colar. Isso aqui, gente, a gente vai colar tudo. De um por um. Hoje vocês vão acompanhar aí. Eu vou colar uns dois ou três e vou adiantar o vídeo pra não ficar muito longo, né? Isso demora, tá? Ó, ó o tanto aqui, ó. Tudo aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Então, a gente vai colocar aqui no cantinho. E agora a gente vai ligar aqui. Pra gente ver como é que ficou. Ela, os acrílicos, pra vocês verem como é que ela fica acesa. Vou voltar aqui atrás, aqui, ligar aqui o cabinho, tá? Depois eu desconecto de novo, porque eu vou trabalhar com o sistema de LED. Ó lá, ó. Engatei de novo aqui a parte da fonte. Agora eu vou ligar aqui pra gente ver aqui pra vocês verem. Olha como é que vai ficar. Olha aí. Tá vendo, pessoal? Olha aqui, ó. Vai colocar, colar acrílico por acrílico aqui agora. Tá bom? Vai colar tudinho aqui. Então, cada uma dessas aqui, ó, vai aqui, ó. Esse aqui que é o defretor, tá vendo? Então, esse acrílico aqui, você pode chamar ele de refretor de luz. Você pode chamar ele de protetor do LED, né? Mas, ó, ele vai, pode ver que você vai colocando, ó. Ele deixa unânime a luz. Ele faz a difundir a luz. Então, é chamado, o nome mais correto seria isso aqui. Seria difusor, né? Difusor ou refletor, né? Ó. Vai colocar de um por um aqui. Agora a gente vai pegar e vai colocar, tá bom? Fica no vídeo aí e a gente vai começar a trabalhar aí. Então, aqui, pessoal, esses defretores, vocês vão pegar ele na mão aqui, ó. Vocês vão passar aqui, ó. A mão aqui, vocês vão sentir aqui um chanfladinho aqui, ó. Tipo, ó, um puxadinho. Ó. Esse aqui, ele é o, ele é a guia pra vocês colocarem tudo do mesmo jeito. Se vocês colocarem assim, ele pra cá, tem que colocar todo assim. Se vocês colocarem ele assim, eu sempre conselho colocar pra lá. Se desse jeito, ó. Vocês vão pegar aqui, aqui tem, ó. Tem três encaixes. Pra três pinos aqui. Vocês vão pegar cada um, ó. E colocar ele chanflado pra lá, ó. Tá, ó lá. Ó. Colocando um. Vai colocando o outro. Tudo no mesmo sentido, ó. Eu vou colocar todas as vezes que eu vou colocar esse encaixadinho aqui, ó. Vou mostrar com uma chavinha aqui pra ficar melhor pra vocês, ó. Bem aqui ele tem, ó. Uma elevação, ó. Então, todas essas elevações eu vou colocar no sentido assim. Não, se você decidir assim, tem que colocar tudo igual, tá? Porque é o meio de você errar menos. Então, agora eu vou preencher isso aqui tudinho. Depois eu vou mostrar pra vocês os procedimentos pra regular. Aqui, eu vou mostrar mais perto pra vocês, ó. Tá vendo aqui, ó. Ó, um chafradinho aqui, ó. Bem aqui, tá? Então, eu vou colocar isso tudo nesse sentido, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Tem um, dois e três. Tipo um triângulo, né? O encaixe. A mesma coisa. Você vai colocar o lado chanflado pra um lado. Pra um lado. E vai encaixar nesses dois triângulos aqui. Nesse triângulo certinho. Os três pontinhos, ó. Encaixei um. Agora eu venho pro outro, ó. Fazer a mesma coisa, ó. Tá vendo? Olha lá. Mesma coisa. Encaixando certinho. Tem que rodar até a hora que ele encaixa bem certinho. Vocês vão rodando. Até vocês acharem as três... Os três encaixes tem que tá perfeito, gente. Aí, ó. Encaixou. Agora eu vou pro outro. Vou pegar aqui agora embaixo aqui. Eu vou fazer só uns dois ou três. Que já dá pra vocês terem noção. Como é que é. Então, primeiro, gente. A gente vai marcar isso aqui tudinho. Pra poder marcar. Pra poder ligar a luz. Pra gente ver se tá unânime. Depois a gente vai tirar de um por um. E colocar já do jeitinho. Que já aqui já tá marcado, né. Colocar cada um aqui. Pega o outro. Coloca aqui. Vai tirar daqui. Vai colocar aqui. Pra depois só apagar e voltar na hora que for a cola. Porque na hora que começa a colar. Não dá pra ficar fazendo o teste. Colou. Colou errado. Já não vai ter como. Tá? Já vai ficando. Então, eu vou fazer isso aí com tudo, né. Vocês vão vendo aí. E acompanha aí, pessoal. Ó, pessoal. Aí todas elas aqui, ó. Eu coloquei cada uma. Sem colar ainda, né. Cada uma. Tudo naquele jeito que eu falei. Tudo no chanfladinho. Tudo pra um lado só. Tudo certinho. Na mesma sequência. Aí o que acontece. Agora, é... A gente vai voltar. Só esse acrílico aqui, tá. Não aquelas partes. As outras três. Só o principal. Que é o maior. Vai colocar bem devagar em cima. Pra gente ver se tem alguma luz que tá se destacando mais do que as outras. Aí essa a gente vai virar até ela melhorar. Tá? Ó. Vou ligar agora, ó. Olha aí. Tá vendo? Aí agora, ó. Tá vendo algumas luzes que tá fora de foco? Eu vou regular de uma por uma. Com ela aqui, ó. Eu vou virando. Vou virando. Aí você volta normal de novo, tá. Fica no vídeo aí que acompanha isso. Eu vou... Então, pessoal. A gente vai usando aqui. Vai virando de um por um. Até... Achar uma melhor luz de foco. Pra eles. Entendeu? Vai fazendo de um. Aos que tiver com diferença só. Por isso que esse método que eu faço aqui é o método mais fácil que tem. Porque você... Você coloca todas elas na mesma sequência. Aí já regulei, tá vendo? Já regulei, ó. Então o que acontece? Você coloca todos eles na mesma sequência. Vou desligar aqui pra vocês verem. Você coloca todos eles na mesma sequência. Vou desligar aqui. Igual... Eu mostrei aquela parte do lado chanfladinho lá. Daquele lado aqui tem um... Na lado do acrílico que tem uma... Tipo um... Um chanfladinho. Melhor dizendo, um relevo, né. Coloca todos eles no mesmo sentido. Ou se vai assim, vai tudo assim. Se vai assim, tudo assim. Igual aqui eu coloquei tudo assim. Tá vendo, ó. Todos eles assim, ó. Aí depois vocês voltam... Vocês acendem e voltam esse acrílico. Vocês não vão precisar corrigir vários. Tem gente que fica tudo torto. Então vocês colocam todos eles na mesma sequência. Depois vocês só vão corrigir... Corrigir os que tiver com diferença de luz. Fica unânime. Fica legal. Fica perfeito. Tá bom? Então agora... Agora que eu vou soltar aqui agora o cabo da... Da energia. Como eu disse, agora fica mais reto pra trabalhar. Aí agora vocês vão pegar de um por um. E só vai colocar aqui no cantinho, ó. Mostrar pra vocês aí. Pegar de um por um, ó. Coloca aqui, ó. Do mesmo jeitinho. Porque ele já tá tudo medido. E como diz o ditado, vai cada um no seu quadrado, né. Então já tá aqui. Aqui é cada um no seu triângulo. Que são três. É tipo um triângulo. Né, ó. Cada um no seu triângulo. Vocês vão tirando, colocando tudo certinho. Tá? E vai fazendo isso aí com todas. Todas elas. E depois a gente começa... Porque agora é a parte da colagem. Então agora errou, já era. Então... Agora eu tô tirando todos aqui, ó. Todos eles certinho. Tá? Pra gente pegar e botar tudo certinho de novo. Ó. Tá vendo? Agora vai a hora da cola, tá? Agora eu vou pegar e mostrar pra vocês que é a cola que eu uso. Então, pessoal. Eu uso essa cola aqui, tá? Ela é dez minutos, tá? Tem a de outros minutos, que é de noventa minutos. Tem umas que é menos ainda. Eu gosto dessa de dez minutos. Que é a melhor. Que dá pra você trabalhar nela mais rápido. E ela chega ao denominador comum mais rápido. Então, eu uso ela. Ela vem nela... Vem duas bisnaguinhas, tá? Vem nela. Vou pegar aqui o que vem nela aqui pra você ver. Lá vem duas bisnagas. Duas bisnaguinhas, tá? Uma amarela, uma vermelha. E ela vem também ao lugar de você mexer as duas colas. Porque a cola só cola com as duas juntas, misturadas. Então, essa cola aqui, a gente vai precisar da cola. E a gente vai precisar de quatro palitos. Aqui só tem três, mas pode ser quatro, tá? O bom é quatro. Porque um pra cada barra vocês vão usar. Esses palitos, vocês vão usar o seguinte. Vocês vão... Se não é que vocês mexerem a cola aqui, que vocês vão colocar uma. Mesmo tanto de um, vocês vão colocar na outra. Coloca pouco, tá? Porque ela seca muito rápido. E aí, depois de mexido aqui. Vocês vão usar aqui. Eu pegar e pegar a pontinha da... E vai vindo em cada pontinho desse, que é o triângulo. Cada um, vocês vão colocar um pouquinho de cola. E aí, vai voltar o acrílico lá pro seu lugarzinho lá, tá? Então, vocês têm que fazer aos poucos. Geralmente, eu faço uma barra de fora a fora. Se não, vocês fazem só a metade. E aí, vai colando e vai fazendo aos poucos. Se não, vocês... Pra economizar cola. E pra não você fazer muita cola. Que por último, ela começa a colar demais. Ficar muito dura. E ela não adere certo, tá? Então, eu vou fazendo isso aqui passo a passo pra vocês. E vocês vão vendo aí. Tá bom? Então, pessoal, é essa cola aqui que eu uso, tá? E... Agora, a gente vai trabalhar aqui. Mostrar como é que vocês fazem. Então, ó. Eu vou pegar e vou fazer aqui, ó. Uns dois ou três pra vocês verem. Mas eu vou passar cola na barra toda, tá? E aí, eu vou fazendo devagarinho pra vocês verem como é que é. Então, aqui, ó. Eu vou colocar aqui o mesmo tanto que eu coloco numa. Eu vou colocar da outra, ó. Da vermelha ao mesmo tantinho. Pouquinho só, porque... Não adianta eu passar muito. Quando eu vou... Eu não vou conseguir colar mais do que uma barra. E aí, quando eu for pra outra barra, a cola já secou. E aí, todo o trabalho foi perdido. E pra você tirar essa cola, pra fazer um novo trabalho. Né? Tá vendo? Fecha a bisnaga. Aí, agora, ó. Vamos pegar essa pazinha aqui agora e vamos mexer. Mexer bem, ó. Até ela aderir, mais ou menos, tudinho certo. Vocês não param de mexer. É... Não liga o ventilador agora. Pra eles pegarem e... Ó. Tá vendo aqui agora? Tá vendo? Tá bem passado aqui agora, ó. Vai, eu vou passar um carro de som aí. Faz parte. Aqui é uma eletrônica, né? Então, vamos aqui agora, ó. Pegar aqui pra vocês verem, ó. Pega só a pontinha aqui. Como ela tá misturada agora, ó. Pega só a pontinha, ó. E vai lá em cada pontinha daquele que eu te falei pra vocês. O palito é bom pra isso aqui, ó. Tá? Depois vocês podem usar o outro lá e depois jogar fora. Porque se não começa a colar no dedo de vocês, vocês precisam de tá com o dedo intacto. Pra poder colar. Pra poder pegar nos acrílicos. Tá, ó. Não funciona cola super bonde, tá? Só cola escura. Nem super bonde, que ela é transparente. Mas na hora que ela seca, ela fica toda... Estraga todinho o difusor. Fica todo mal. Fica aquela mancha branca. Então tem que ser esse tipo de cola aqui, tá? Não pode... Não adianta vocês irem pra outra cola não, que arruma pra cabeça. Tá? Então essa cola aqui é apropriada... Pra esse trabalho aqui. Trabalho com isso há muito tempo, gente. Eu sei... Que não me adianta. Pode ver que eu tô colando... A barra inteira. Mas vou mostrar pra vocês só uns dois ou três. Porque eu preciso de fazer até que rápido. Porque eu não posso fazer muito devagar aqui. Tá bom? Esse aqui é um procedimento... Tô gravando pra vocês num serviço de cliente ao vivo aqui. Então eu tenho que fazer aqui com profissionalismo. Eu não posso ao mesmo tempo ter que atender vocês. Mas eu não posso esquecer o foco aqui. Que é o profissionalismo do cliente. Que me confiou o aparelho pra arrumar. Então, ó... Passei na barra toda. Esse palito aqui já é. Já vou ter que usar outros palitos. Né? Aí agora, ó... Começar a colar, ó... Começar a colar. Começa logo da última que você parou. Aí começa certinho. Vai voltando lá, ó. Por isso que já tem que estar cada um no seu lugarzinho certinho. Mesmo assim, dá um trabalho ainda, ó. Aí encaixou. Aí, ó. Encaixou certinho. Vem pra próxima. Por isso que não pode ter cola no dedo aqui. E um por um. Encaixou. Vai pro próximo. Não dá mais trabalho. Outros não. E vai indo. Colando de um por um. Ó. Passando. Sem pressa. E aí você não fazendo muita cola. Você não fica desesperado. Porque, ai... A cola lá. Fiz muita cola. Se eu não for logo, vai secar. Vai perder a cola. Então faz aos pouquinhos. Faz uma barra de cada vez. Ou meia barra de cada vez. Coloca menos cola. Pra ir aproveitando tudinho. Fazer um serviço assim de primeira. Aí. Certinho. Dá pra... Parece fácil, gente. O dia que vocês forem fazer aí. Depois vocês me contam. Como é que foi. Um. Aí, ó. Tá aí. Agora, ó. O embarramento já tá todo pronto. Agora. Vou pro próximo. Tá bom? E aí já volto com vocês lá no finalzinho. Tá bom? Até mais. Aqui. Agora, ó. Esse palito aqui eu vou tirar, ó. Vou jogar no lixo. E agora eu vou começar a fazer uma nova aqui no cantinho. Uma nova remessa pra pegar mais um barramento, tá? E aqui não funciona. Não funciona a pressa. É um serviço assim bem. Bem demoradinho. Sempre fica ligado. Mesmo tantinho que vocês colocaram da outra. Vocês vão colocar. Vocês colocam da outra também. Que precisa das duas misturadas, tá? Então aqui não funciona, gente. É excesso de cola, tá? Aqui excesso de cola não quer dizer qualidade. Excesso de cola aqui fica um serviço mal feita. Ela demora mais pra secar. Cai fora. Ele cai de novo. E... Porque ela demora muito tempo pra secar. Então você passa só o necessário. Com a pontinha de palito de dente. É o mais aconselhável. Tem que ser uma ponteirinha bem fina. Agora tô misturando aqui uma nova camada. E agora vou pra próxima agora. Pegar um outro palito. Né? E vou começar a fazer o outro barramento. A mesma coisa. Ponto por ponto. Fazer toda a barra completa. Depois já vou colando aqui já. Aí, já fiz mais agora um outro barramento, né? Ainda falta mais duas lá. Então aqui agora, ó. Terminar de tirar o excesso aqui. Jogar esse palito fora. E vamos pra outra parte lá. Então eu vou ter que fazer uma nova camada, tá? É só seguir, gente. Esse vídeo passo a passo. Vocês não podem fazer que não tem erro. Vai dar certinho, tá? Vai dar certinho. Problemas de você resolver sobre defretores. Ou mancha de luz na tela da TV LG, tá bom? Então agora, pessoal. Tô fazendo aqui agora pras últimas barras aqui. Já tô fazendo uma quantidade maior. Porque eu consigo fazer duas barras ao mesmo tempo, né? Mas vocês fazem ou uma barra só ou metade de uma barra, tá? Começa pela metade de uma barra. Se vocês verem que pegarem um jeito, faz uma barra completa. Pra depois renovar a cola, tá? Então, mas agora eu já vou fazer duas barras de uma vez aqui agora. Pra gente finalizar aqui. Aí, pessoal. Então, ó. Vou deixar essas duas últimas pra colocar pra vocês verem. Colocou certinho. Encaixou. Às vezes, gente, a gente tem que... Ela fica bem complicada. Porque quando você coloca a cola, parece que quando você encaixa ela sem a cola, é fácil. Quando ela colocar ela com a cola, não é fácil, não. Aí, uma já tá colada. Agora vamos à outra. É bem certinho. Pra não errar. Coloca acima do triângulo certinho, em cada pontinho lá. E depois você vai rodar devagarinho até ela encaixar lá, os encaixes. E você tem que achar que depois que você coloca a cola, dá mais trabalho. Aqui, eu já achei, ó. Não roda nem pro lado e pro outro. Então, aqui, é só apertou. Então, agora, gente. Vocês podem ligar o ventilador. E deixa aqui... A cola aqui fala 10 minutos, né? Eu gosto de deixar, geralmente, meia hora, tá? Mas, acima de 10 minutos, 20 e tal, você já pode começar a manipular, voltar as telas pra cá. Né? Claro, eu vou parar o vídeo. Vou esperar passar uma meia hora. Depois, já vou começar a voltar as partes montando aqui pra vocês verem, tá? Mas, tá aí. Tá tudo colado, tá? Coladinho certinho. Agora, eu vou começar a guardar agora o que sobrou aqui de cola. Limpar aqui o recipiente certinho. Aí, o que sobrar, vocês podem deixar aqui colado aqui, assim, ó. Que depois, quando ela secar, vocês puxam e ela sai tudinho. Sai tudinho junto com a pazinha, tá? Deixo ela aqui assim agora. Igual, vocês vão guardar o que sobrou do Araldite. Porque não é barato, tá? E... Custa, depende de localidade pra localidade, né? Eu aqui, na minha região, aqui é meia carinho. Eu tô pagando aqui a R$24,00 a cola, né? De repente, na sua localidade aí, tá mais barato, né? Mas, aqui eu pago R$24,00, tá? Então, tá aí. Essa é a uma que eu uso. Ela não... Ela pode... Ela vai secar aqui. Vai, vai, vai secar. E não vai dar aquela membrana, tipo... Esbranquiçar. Tá entendendo? E sem dizer que a cola super... Essas colas que vocês compram aí, que é a super cola aí... Ela... Ela resseca. Quando ela resseca... Não vou falar o nome, mas vocês já sabem qual a cola. As colas que eu tô falando, né? Elas são pra determinado... É... Meio determinado material. Mas, pra esse tipo aqui, pra colar acrílico... Ni barra de televisão, eu já testei... Tudo que é tipo de cola que vocês pensarem. Não dá certo. Tá? E vocês passarem cola quente também aqui. Ou, depois que seco, fica aquela difusora, aquela mancha na tela. Então, essa foi que eu melhor de se adaptar até hoje. Tá? Fica bem feito. Dá um trabalhinho, tá? Mas é bom. Depois que ela secar, ela continua transparente. Ela adere ao acrílico, né? Na mesma cor do acrílico, tá? Então, eu vou esperar dar meia hora e depois eu volto montando ela aqui pra vocês. Tá bom? Olha aí, pessoal. Após meia hora, a gente vai começar a voltar as peças, né? Voltar tudo de novo, começar a montar, né? Camada pra camada. Coloca o acrílico central no lugarzinho certo. Vai fazendo isso com todas. Olha lá. Certinho, monta certinho. Vê se tá tudo encaixadinho certo. Pode tá nada andulado, né? Agora vem com a base do display, que é a base da tela. Essa aqui é a base, né? Que vai segurar a tela display, né? Encaixa ele certinho. E tem que verificar com muito cuidado. Que isso aqui, se você encaixar ele errado, você pode quebrar a tela, né? Encaixar ele certinho aqui. Bem certinho. Encaixando ele certo, né? Encaixa ele bem certinho. Passa o dedo assim pra ver se não tem nada andulado. Ver se ele encaixou tudinho. E vê bem certinho se ele encaixou completamente. Por que você tem que fazer isso, gente? Porque se na hora que vocês voltarem a tela, que é o display, ela pode trincar depois de fechada. Entendeu? Então toma muito cuidado com isso. Passou certinho. Vê que não tem nada andulado. Aí agora é a hora da gente começar a descer a tela. Segura bem certinho na tela, igual eu falei no começo. Não pega na placa VECOM pra não rasgar. Porque rasgou, já era. Perdeu a tela. Coloca na guia certinho, ó. Guia lá, guia certinho aqui, ó. Bem certinho. Agora eu vou descer ela devagar. Devagar, ó. Soltei o dedo. Segurei do lado de cá. Vou soltar o outro. Deixa pra arrumar a placa VECOM depois lá. Agora vocês vão ver se tá tudo encaixado na guia certinho aqui. Cuidado, não aperta. Vocês só vão colocar na guia e não apertar, tá? Só colocar aí na guia certinho. A guia certinho. Ver se tá certo aí. Não pode apertar, tá? Só vê se não estiver fora da guia. Vocês vão arrumar pra dentro da guia. Sem apertar. Aí depois vocês vão passando o dedo aqui, ó. Tá fora da guia, eu tenho que colocar na guia. Ó. Aí, ó. Tá vendo? Coloquei na guia. Certinho. Após vocês verificarem na esquina que estão tudo na guia certinho. Certinho. Agora vocês pegam a placa VECOM. Aqui vocês só viram ela aqui, ó. E levam ela pra lá que ela já fica encaixada, ó. Depois vocês só arrumam ela lá direitinho, ó. Tá vendo aqui? Aí agora pode vir a tela final, ó. Ó. Tela final. Ó. Montando certinho. Montando certinho. Aí, viu? Tá certinho. Não aperta muito. Qualquer dúvida, aro de novo, gente. Pra ver se não tem nada segurando. Encaixou. Aí, o que acontece? Antes de vocês virarem ela, vocês podem colocar... Vocês colocam um parafuso aqui, intercalado. E outro aqui. Uma aqui e outra aqui. Depois vocês viram ela pra parafusar as laterais. Tá bom? Então, ó. Eu vou colocar só uns parafusos aqui e vou adiantar o vídeo, ó. Vou colocar um aqui. Ó. Vou colocar um outro lá, e outro lá, e outro lá. Após parafusar daqui e aqui. Entrecalado, ó. Vocês vão pegar aqui uma mão aqui, ó. Ó. Vou colocar uma mão aqui. A mão que tá embaixo vai pra cima. E a mão que tá em cima volta pra baixo. Pegou, virou. Aí, agora, agora sim, eu vou apertar todos os parafusos que ficou faltando, tá? Na lateral. Esse aqui, que ficou aqui da lateral, tá? Os daqui e os daqui. Aqui a gente tem que colocar a proteção que eu já vou mostrar pra vocês, tá? Fica aí no vídeo. Aí, pessoal. Aí, sobra aqui, ó. Esses das laterais, eles têm uma pontinha que é lisa e a rosca é mais pro meio. Esses é os que vão nas laterais aqui. Esses daqui, que são os que vai aqui, são três. Eles já têm a rosca do começo ao fim. Então, esses vocês não podem colocar na lateral, não, tá? Então, agora, vamos parafusar certinho, tá? Tá com o parafusado aqui. Vou pegar esse, que é o metade com rosca. Vou colocar que é o último daqui, ó. Certinho. Tá vendo, ó? Certinho aqui. E esse aqui, ele vai na guia. Então, agora, vocês vão pegar e vão colocar. Vê essa placa TECON. Placa VECON, né? Quer dizer, tá na guia, certinho. Tentando na guia, vocês vão pegar e vão colocar aqui agora o cabo flat da TECON na VECON, tá bom? Aqui, certinho. Fechando. Certinho. Ó. Tá? E agora, ó. É a hora dessa chapa aqui, ó. Essa chapa aqui vai por fora, que é a proteção da placa VECON, né? Ó, com muito cuidado, coloca ela aqui. Encaixa ela certinho. Pra não pegar lá na VECON, ó. Tá vendo? E a placa certinho, ó. Agora, esses três parafusos que eu falei pra vocês que tem a rosca completa, é o que vai aqui. Vai uma aqui, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Vou colocar no meio já pra vocês verem. Porque ele é grandão, ele é um parafuso maior, ó. Ele pega todo, né? Ó lá, ó. Agora, eu vou colocar o outro aqui. E a cada... E aqui, esses parafusinhos aqui, mais pequenos, a gente vai colocar aqui e voltar. Quando vocês abriram a TV, a gente fez todo esse procedimento aqui, né? Ó, certo? Vou voltar aqui, parafusar aqui, parafusar aqui. Vou colocar mais um outro aqui. E aí, a gente já vai testar essa aqui, para a gente ver como é que ficou, né? Beleza, meus amigos? Aí, pessoal. Então, agora já voltei o sensor aqui, que é o painel, né? Coloquei de novo. Vamos botar os alto-falantes. Deve ir no lugar, para a gente ver como é que está a situação da imagem aí, né? Como é que está certinho aqui. Vamos conectar os cabos aqui agora. Cabo da antena HDMI. E agora, vamos conectar aqui agora a fonte. Vamos levantar, para a gente ver como é que fica o nosso trabalho. Aí, já apareceu o logotipo. Vocês estão vendo aí? A imagem, beleza. Aqui, está começando a programação. Por isso que ela está uma parte escura, uma parte clara. Logo, logo lá, aí. Apareceu a imagem. Acho que está tudo ok. Agora, a gente só vai montar a tampa dela e fechar, para a gente encerrar o nosso vídeo, né? Então, está aí. Desligando ela aqui certinho. Vamos montar ela agora. Sempre tem que esquecer, eu deixei meia hora, tá? A cola fala 10 minutos, tá? Só que eu deixei meia hora, tá? Para já, para não ter dúvida, né? Agora, vamos... Agora, vamos... Vamos conferir se está tudo conectado, certinho. E agora, vamos voltar a tampa. Vamos parafusar e colocar os pés, né? Certinho. Parafusar tudo aqui, para a gente colocar, para a gente finalizar aqui tudo, né? Agora, vamos parafusar tudo aqui, elas aqui. Aí, já volta aí. Pronto. E agora, pessoal, eu estou limpando aqui a tela, tá? Eu uso para limpar a tela, tá? Um pano úmido, bem pouco úmido. Lavo ele com sabão, detergente neutro, né? E torço ele bem torcido, bem torcido. Aí, passo ele assim, ó, úmido. Mas bem, bem torcido. E aí, depois que eu passo ele em toda a tela, eu já passo rapidamente. Vai ter que ser bem torcido mesmo. Aí, eu pego o pano seco, ó, entendeu? E aí, termino de aderir, ó. Fica limpinha a tela, tá? E não precisa, não pode escorrer, tá? Jamais podem... Vocês podem colocar um pano molhado na tela. Isso, igual eu falei, um pano úmido, bem torcido e com sabão neutro. É detergente neutro, tá? É a melhor coisa que eu faço, que eu uso aqui e dá certo, tá? Agora, vamos ligar ela aqui. E vamos instalar ela aqui para a gente conectar os cabos aqui. Já vou botar aí. Aí, pessoal, então tá aqui, tá? O problema da luz que estava com os defletores caídos, com as manchas de luzes, foi resolvido. Tá aí, agora vamos ligar ela aqui agora. Para a gente ver aqui como é que ficou. Tá aqui certinho. Tá ligando, funcionando. A gente tá identificando os animais superiores. O volume dela aqui para nós. O volume dela aqui para nós. Isso traz um aumento de hidratura. Certinho. Então tá aí, pessoal, ó. Uma TV... TV é da marca LG, modelo 42LY540H barra SA. Tá aqui, era problema de luzes, né? Vocês viram no começo do vídeo. Tá aí, tá resolvido. A gente foi e colou acrílico por acrílico, ou defletores por defletores, né? Ou difusor por difusor de luz, né? Mas tá aí, foi colado certinho, foi resolvido. Mostrei passo a passo para vocês, tá? Tudo de bom. Dá um joinha, tá? Inscreva no nosso canal aí, tá? Inscreva no nosso canal para dar tudo certinho. Já deixa o like no vídeo de esquerda para a manhã ativar o vídeo. Isso, deixa um like no vídeo aí para a gente. Tá bom? Tudo de bom, meus amigos. Tudo de bom para vocês aí, tá bom? Beleza? Dá um joinha aí, tá? Tamo junto. Conserta sereno, direto ao ponto, tá? Descomplicando a eletrônica e toda a tecnologia, tá bom, meus amigos? Umidade sempre. Valeu, meus amigos. Tudo de bom. E boa semana de trabalho para todo mundo, tá? Tudo de bom para todo mundo aí já. Oiê! Tchau, tchau. Tchau.